Se você faz live programada no YouTube e não está utilizando o recurso que eu vou mostrar aqui para você Você está perdendo tempo, você está perdendo muitas possibilidades no YouTube Inclusive aumentar a sua audiência, aumentar a quantidade de visualização, aumentar a quantidade de horas do seu canal Enfim, existe um recurso chamado Trailer que você pode utilizar antes de qualquer live Desde que seja, claro, uma live programada e você faça isso corretamente Eu quero te convidar a vir aqui no YouTube Studio, conforme você vê na tela E eu vou te mostrar como colocar um Trailer na live aqui do seu canal Primeiro você vem aqui em Conteúdo no YouTube Studio Você antes tem que colocar uma live programada, certo? Aí a gente vai ter que vir aqui em Ao Vivo Essa live você pode utilizar uma plataforma como OBS, o Striard ou outra qualquer Ou até o próprio recurso do YouTube aqui em Criar ao Vivo, transmitir ao Vivo Desde que esteja programada para que você possa depois fazer esse caminho que eu acabei de mostrar aqui para você Vim aqui em Conteúdo Aqui a gente vai vir na live que está programada Observe que ela está aqui programada para 11 de Março de 2023 Hoje é 11 de Março às 9 horas e 6 minutos Ela está programada para 11 de Março, 12 horas E eu vou mostrar aqui para você como essa live programada Ela já aparece para qualquer pessoa que clicar no link dela Bem diferente daquela live tradicional que você programa ela E a pessoa só vê a tela Essa aqui eu vou mostrar que aparece um vídeo E é um vídeo do canal que eu selecionei para isso Deixa eu clicar aqui para a gente abrir E eu mostrar exatamente como é que funciona esse recurso Aqui clicando aqui não vai então, tem que ir pelo link Enquanto está abrindo aqui eu peço a você que já se inscreva no canal Deixe o like no vídeo E também ative o sininho para receber as próximas notificações Pronto, está indo aqui Observe que aparece aqui o trailer E aqui em cima aparece aqui ao vivo em 2 horas Tá, mas enquanto as pessoas aguardam a live que vai ser daqui a 2 horas Já aparece o vídeo aqui do canal Está vendo um trailer aqui A internet está um pouco lenta Mas você está percebendo que está aparecendo aí Deixa eu tentar melhorar o áudio Ver se aparece o áudio para você Pronto Aí você vê que está aqui passando o tempo Certo Aqui é um vídeo do canal Aqui é o nome do vídeo Aqui é o nome da live Tudo direitinho Google Adsense para o YouTube Criar, configurar Tudo sobre monetização E enquanto isso Esse trailer Que é um vídeo do canal Ele vai passando para que as pessoas possam acompanhar Outras informações do canal E elas possam também clicar aqui em alguma opção Para ativar a espera ou não Sendo que essa live aqui, gente, vai acontecer ainda Ou seja, aqui ó Um aguardando Programado para 11 de março de 2023 Djalma, e como é que você configura esse recurso? É muito simples Você precisa fazer o que eu estava fazendo há pouco Vim aqui no YouTube Studio Deixa eu retornar lá para a tela anterior que nós estávamos Para eu te mostrar como a gente faz essa configuração Aqui nós vamos clicar na live Novamente Vamos clicar aqui no lápis Ou até em cima Ela vai abrir Aqui nós vamos vir para a esquerda E clicar em personalização Tá? Não é em detalhes É em personalização Nós vamos personalizar a nossa live Tem vários recursos aqui Que você pode utilizar em relação a personalização Que é do chat Questão dos inscritos Quem pode comentar no chat ou não Quanto tempo Você pode deixar de um intervalo a outro Do comentário Mas aqui abaixo Tem a questão Do trailer Observe que aquele vídeo Que está aparecendo lá De 1 minuto e 32 segundos É um trailer Que é um vídeo que está no canal Que tem o tema Quanto ganhei em 2023 Com o YouTube Eu posso vir aqui no lápis Como vamos supor que vamos começar do zero E escolher um dos vídeos aqui Do meu canal Tá vendo aqui? Pesquisar nos seus vídeos Eu posso vir aqui Pegar um outro vídeo E colocar lá Sempre vai aparecer para mim aqui Os vídeos de até 3 minutos Porque esse trailer Só pode ser vídeos de até 3 minutos Mas que isso O sistema Não permite você Adicionar Então deixa eu pegar aqui Um outro vídeo aqui Vou colocar esse aqui Que é sobre o subdomínio Do Google Adsense Que tem alta Inclusive Vou alterar aqui o trailer Pode alterar quantas vezes você quiser Ou você pode fazer um trailer Personalizado Falando do seu canal Falando do seu conteúdo Falando um pouquinho Do que vai ser essa live Sobe ali para Para o seu canal Como não listado Ou como público E você acrescenta aqui Aqui é só você clicar em salvar Certo? Eu até É preciso corrigir Eu não sei se não listado Ele funciona Tá? Mas aqui você clica Você salva Você pode subir o vídeo também Já está salvo Certo? Quando a pessoa clicar lá No Na live Ela vai Deixa eu voltar novamente aqui Deixa eu voltar Para mostrar para você Eu gosto de mostrar na prática Mesmo que demore um pouquinho O que a gente está fazendo Mas isso tem Tem que gerar aprendizado Chega de conteúdos rasos Na plataforma Em que as pessoas Não aprendem nada Só Muita conversa E Não faz muito sentido Então aqui eu gosto De mostrar como acontece Aqui Já mudei Tem outro trailer no canal Observe que aparece aqui ao lado Ao vivo em duas horas Está vendo? Receber notificações E o trailer Rodando aqui Deixa eu ver se eu consigo Colocar um áudio Exatamente isso aí Não sei se o áudio saiu Aqui na gravação Depois eu vou ter que verificar Mas é exatamente aí O trailer está passando aqui Um trailerzinho E a pessoa não vai ficar só Vendo aquela tela Da programação da live Isso aqui é fantástico E funciona Para todo mundo Que quer utilizar muito bem Os recursos da plataforma Pessoal Grande abraço E encontro você No próximo vídeo Aqui no canal Tchau